E aí pessoal, sejam todos os bem-vindos ao canal, e no vídeo de hoje vai ser uma parada bem interessante, e sim, eu acabei prevendo aquele vídeo que eu gravei ontem, eu não tava nem com expectativa de que ia ter o banner assim, diretão, mas sim, já tá com o banner aqui, e tá perfeito pessoal, eu só achei meio escroto, porque se você olhar pra baixo, tem o do Freeza, não, 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 tem o do Broly, e tem o do Godita, ou seja, dificilmente eu vou conseguir ter os dois, então, hoje a gente vai tentar fazer todos os nossos esforços pra pegar o Godita Blue. A gente tá agora com quase 7 mil cristais, e eu vi que mais ou menos pra gastar tudo no Godita, a gente tem que fazer mais ou menos 3.500, sem a gente não ter que gastar tudo de novo, né, fora os cristais que a gente vai conseguir de Sparking garantido, então vamos tentar aqui a primeira, mas, por favor, deixa o seu like, isso aqui, cara, eu tô muito empolgado, cara, porque eu quero muito o Godita, você imagina quanto tempo que eu quero, vamos lá, primeiras 10 consecutivas, vamos lá, tá, tô ansioso com essa aqui, ó, já pode ter vindo algum novo, Vamos ver como é que vai ser a animação, é a animação, é promissora, cara, essa animação tem tudo pra dar certo, cara, Vamos lá, Vamos mudar uma, acho que eu já vou esquipar ela, porque acho que não dá em nada, mas tudo bem, Essa aqui a gente vai acompanhar tudo, porque o vídeo de Sama tem que acompanhar as animações, eu não posso ter, eu não posso ficar adiantando tudo, porque senão fica meio chato, vamos lá, Provo, eu não posso ter, eu não posso ter, eu não posso ter, eu não posso ter, por favor, não posso ter. E agora? Meu Deus! Isso é bom que eu amo! Isso é bom! Você já está! Eu não tenho nada mais pra fazer as outras! Eu não preciso mais para fazer as outras! Eu não preciso mais para fazer as outras! Eu já ganhei meu dia! Eu já ganhei meu dia! Eu não preciso mais para continuar esse vídeo! Mano, meu Deus! Mano, meu Deus! Mano, que felicidade! É a primeira vez que eu já tenho que ir! em toda a indústria vital que isso acontece, cara. Bom, já que a gente fez isso, eu acho que eu não preciso mais gastar dinheiro nesse banner do Godita, certo? Eu acho que não tem mais necessidade. Já tem o Godita, o Freeza a gente não tem, mas o Freeza seria interessante ter. Então vamos começar a investir no banner do Broly. Vamos lá, me dá um presente de Natal. Pra quem é que eu quero enganar? Eu ganhei o Godita Blue primeiro, não preciso de mais nada. Tudo que você me entregar na vida vai ser inferior. A animação também é professora. Vegeta do Círculo do Broly, faz sentido. Dodoria, o mesmo Yunchi que apareceu mais cedo, o pior copo do jogo, Mestre Kami, Parkouran, Tullys, acho que deve ter sido esse Sparking que deve ter feito aquela animação. Chalza, É, não foi uma muito boa, mas deu pra melhorar alguns personagens. Mano, eu não esperava pegar o Godita de primeiro, cara. Eu não esperava mesmo. Nossa, agora o Kiabi tá totalmente vermelho. Agora é só esperar um... uma melhoria pra ele. Vamos lá. Mais milzão pra gente gastar no banner do Broly. Ah, vai ter algumas novidades, mas não sei o que vai ser. Ah, vai ter algumas. Nossa, promissora. A animação é muito promissora. Vamos lá. Kiabi de novo. Kiabi, você já tá todo vermelho, não precisa voltar não. Goku é de streaming. Outro Kiabi, vamos lá. Ah, pensei, o Frieza novo. Deve ter sido só o Frieza. Mas tudo bem, a animação foi daquele jeito, não era a melhor animação do mundo, mas era uma animação muito promissora. Prank de GT. Beleza. Já tá com dois personagens do banner. Agora, eu acho que só falta pra gente, no caso, o Broly e o... Na verdade, só falta Broly mesmo, porque falta o Broly também do... lançou um Broly X novo, né? Mas ele é praticamente a mesma coisa do... outro Broly que tem com a Shirai. Cara, eu vou gastar mais uma vez só pra... só pra desencargo de consciência. Nossa, já tá vindo algumas coisas aqui pra garantir que tá vindo coisa nova. Eu acho que eu não vou gastar toda a minha animação muito ruim. Não gostei, veio o Goku X3 ficando sadinho 2. Veio a Vidéo. Veio o Kuririn. Veio outro Goku. Esse Goku não tinha. Já tenho. Obrigado. Ai, meu Deus. Mano, como é que vem três Goku na mesma summon? Como é que vem três Goku na mesma summon, cara? Eu não sei te dizer. Eu realmente não sei te dizer. Cara, quer saber? Vamos gastar tudo nesse banho do... do... do Broly mesmo, porque a gente tem que gastar em alguma coisa, né? Não. Vamos lá. A gente já pegou uns personagens novos aqui, foi muito bom. É. O que é que não veio em nada, eu não usei nenhum negócio de download, então você não... como é que é que é que é uma animação que é uma mensura. Zarbon. Majinbot Streaming. Godita X. Wow, um ovo da massa. Outro Tungle. Guldo. Nail. Taopai Pai. Pai Pohan. E outro Frank GT. O que é que é que é? É. É. Pelo menos deu pra melhorar um pouquinho o meu Zamasu Fundido. O meu Zamasu Fundido. também melhorou. Nossa, o meu Zamasu Fundido tá muito bom, cara. Meu Deus. O meu Zamasu Fundido também tá melhorando agora. Tá. O que que eu posso fazer agora com esse time? Já tenho praticamente três mil estrelas. Eu vou conseguir completar agora no caso a... a primeira... a primeira do do filme do Broly. E daí eu vou conseguir fazer a... garantida. vamo lá. Acho que eu vou gastar só mais dessa aqui daí a gente faz a garantida e termina o vídeo. É bom que eu até consigo cristais de... de relança pra não gastar a tua... Mas pior que essa aqui não vou nem... não vou nem olhar. Ó, essa aqui foi a pior de todas. Meu Deus. Foi até bom não olhar a animação inteira. Esse gente tá aparecendo bem nesse vídeo também. Acho que o pessoal que mais apareceu se pá. Vamos ver. Tá, aí... O que que vem agora? Eu peguei o do Godita, peguei... Ah, tá! No caso da vez que eu invoco o do Broly, eu consigo um negocinho pra conseguir um Sparking garantido de vez. Interessante, interessante. Então é melhor já usar isso de uma vez, né? Vamo lá, primeiro Sparking garantido. Não dá pra mim, né? Ah, vamo ver. E é o... Shilled, puta merda. Shilled, cara. Quem que usa Shilled, né? Alguém queira fazer um time da Arta do Strida, não é fora de questão pra mim. Vamo lá, próximo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo torcer pra que seja um bom. Vamo matar uma merda, vamo ver quem é. É, Bardock do Super. Faz sentido com a temática do Sim do Broly, mas mesmo assim. Bom que agora ele tá com a de Estrela Amarela no máximo. O que mais de Agosto tem pra mim? Eu tenho download assim aparecendo, eu já tenho um pouquinho de esperança, mas daí aparece essa animação horrorosa. Pô, Vedita God, eu primeiro ainda que é uma merda. que é uma merda. Essa aqui é muito promissora. Essa aqui é realmente bem promissora. Vamos ver o que vai dar. E já é em mim. A outra Black coisa de rosê, já tenho. Mas tudo bem, eu aceito outro, não tem problema não, eu vou ficar mais forte agora. É, acho que é o jeito. Eu poderia gastar mais no negócio do Broly? Poderia, mas... Eu acho que o Godita já me deixou tão feliz, sabe? Eu já tô com o Godita, cara. Por que que eu ia querer ter o Broly? Caramba, cara. O que eu faço agora, cara? Eu acho que eu vou... Meu Deus do céu. Cara, eu vou gastar mais uma vez, tá? Por vocês, tá bom? A última que eu vou conseguir fazer mesmo, eu faço mais essa aqui, que não tá vindo ninguém. Não veio ninguém nessa agora. Nossa, veio a pior de todas, eu gastei mil cristais à toa. E lá vem de novo aquele turdus, cara. Aquele turdus tá parecendo a queimado que o caralho. Beleza. Agora a gente faz bagulho do ticket de assistência. Cara, a do Godita foi facinha de ter, a do Broly foi um cu. A do Broly foi um zinho. verdadeiro curvo. Mas eu não confio, eu pulei tudo sem querer. Ah, mas veio Black de novo, meu Deus. Mas tudo bem, pessoal, muito obrigado por ver o vídeo. Foi um vídeo, assim, de muita sorte, mas ao mesmo tempo de muito azar. Eu guardei todas essas estrelas, eu guardei todos esses cristais exatamente pra gastar tudo mesmo, então, foi um bom uso, de certa forma, eu acho que eu gastei um pouco mais do que devia, mas no geral foi muito bom. Obrigado por ver o vídeo, pessoal, valeu e fui. E aí, e aí,